De Propósito, exposição retrospectiva da obra de Maria Caio, no Palácio da Cidadela de Cascais. Pintura, desenho, mobiliário, design, ilustração, tapeçaria e cenografia, num percurso surpreendente por oito décadas de produção artística. Maria Caio. De Propósito, uma iniciativa do Museu da Presidência da República. De 10 de julho a 27 de outubro. Mais informações em www.museu.presidencia.pt